Ok, ok, já estamos aqui na reta final, deixa eu só fazer a configuração de novo aqui, porque eu não gostei, eu não gostei, vamos aqui em MFUSIO, MOD, EFUSIO e INST, beleza, vamos lançar duas bombas, na distância de 5, beleza, beleza, isso aqui, peraí, vamos começar a descer aqui, vamos descer com 7, beleza, vamos ver se a gente acerta agora, tira o sensor lá do solo, beleza, já está vendo o alvo, altitude barométrica, já estou vendo o alvo, lancei, 2G, 3G, 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 vamos ver se a gente acerta agora, agora sim, melhorou, 22% de dano, é considerado destruído, né, deixa eu ver, é, foi destruído isso aí, deu para pegar aí a configuração? essa é uma configuração simples, ou seja, apareceu o alvo, configura rapidinho e lança, acompanha o próximo vídeo, valeu, fui!